Oi, pessoal! Nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula de análise de regressão. Para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ativa aí o sininho, compartilha o vídeo com os colegas de vocês e vamos começar. Nessa aula, nós vamos falar sobre análise de regressão, considerando o delineamento estatístico em DIC e em DBC. Então, vamos ver como que a gente consegue fazer análise de variância nesses casos, como que a gente consegue estimar os componentes, os coeficientes de regressão e vamos ver também como que a gente consegue fazer vários testes de hipóteses e obter coeficiente de correlação de determinação. Na aula anterior, nós apresentamos uma introdução sobre análise de regressão, nós falamos sobre regressão linear, como que ficaria isso sem repetições e falamos também sobre análise de regressão quadrática sem repetições. Nós ensinamos como que é possível fazer isso utilizando o R, o Excel e também a calculadora. Muitos dos conhecimentos dessa aula de hoje, nós já falamos dessas aulas anteriores, então eu não vou repetir algumas coisas. Então, vale muito a pena vocês voltarem nessas aulas anteriores, assisti-las direitinho, para vocês entenderem bastante essa aula de hoje. Além disso também, nós vamos fazer análise de variância, então é muito bom vocês aprenderem como é que faz a análise de variância, como é que interpreta a análise de variância. A gente tem isso na aula 5, uma das nossas primeiras aulas explicando isso. Nós falamos também como que é possível utilizar a calculadora para fazer somas de quadrados, nós vamos fazer várias somas de quadrados nessa aula. E a gente também ensinou como utilizar a calculadora para estimar os coeficientes de regressão. E a gente aprendeu isso nessa aula 15B e 15C. Então, vamos começar aqui. Vamos imaginar, como exemplo, uma pesquisa onde foi avaliado o efeito da concentração de um determinado herbicida na produtividade de soja. E para isso, o experimento foi conduzido no delinhamento de blocos casualizados. E nesse experimento, nós conseguimos chegar nesse conjunto de dados aqui. Então, nós temos aqui as 5 dosagens, 5 concentrações que foram utilizadas e as 4 repetições. Para a gente trabalhar aqui com a regressão, vamos começar aqui a obter os nossos coeficientes de regressão. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a média de cada um desses tratamentos. Então, eu já fiz isso daqui, a gente tem uma tabelinha, onde a gente tem que as nossas concentrações e tem que as nossas produtividades, nossas produtividades médias para o tratamento 1, 2, 3, 4 e 5. Se nós fizermos a dispersão gráfica dos valores de produtividade em função das concentrações de herbicida para cada um desses tratamentos, a gente consegue chegar nesse gráfico aqui. Então, cada bolinha dessa nada mais é do que uma dispersão, onde a gente consegue ver qual que é o meu valor de Y, ou seja, de produtividade, para cada um dos nossos valores de X. E o que a gente quer? Nós queremos ajustar aqui uma curva de regressão, que vai nos possibilitar estimar a nossa produtividade a partir de qualquer concentração de herbicida dentro desse limite aqui estudado. Então, o primeiro modelo que nós vamos testar é o modelo de regressão polinomial de primeiro grau. Esse modelinho aqui. Onde nós temos o YI como sendo nossos valores observados, com Y variando de 1 até 5, que é o nosso número de tratamentos, A é o nosso intercepto, B é o nosso coeficiente angular da reta, XI é cada um das nossas doses de tratamentos, para Y variando de 1 até 5, que é o nosso número aqui de tratamentos, mais um erro, que seria o nosso erro experimental. Então, a gente consegue representar aqui o nosso modelo de regressão polinomial de primeiro grau dessa forma. Então, veja só. Nós já aprendemos, naquelas aulas anteriores, como que a gente consegue obter esses estimadores, a partir dos quais nós vamos estimar o nosso intercepto e coeficiente angular da reta. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma tabelinha auxiliar, que vai nos ajudar a fazer esses cálculos. Veja só. Nós temos aqui somatório de XI, que multiplica o YI, somatório de YI, de XI, somatório de XI². Então, eu vou fazer aqui, XI vezes YI, que seria essa parte aqui, eu vou multiplicar cada valor de X por cada valor de Y. A gente tem essa coluna. Depois, a gente tem aqui também, somatório de XI². Então, eu vou pegar cada um dos valores de XI e elevar ao quadrado. YI², a gente vai precisar dele um pouquinho mais à frente, mas eu já deixei aqui para ajudar. E nós vamos fazer a soma de cada uma dessas colunas. E assim, a gente vai ter cada um desses elementos que constituem aqui esse nosso estimador. Então, o que nós vamos fazer? Só vamos substituir. Nós temos aqui somatório de XI e YI. Somatório de XI e YI foi igual a 118.75, menos somatório de YI, que é 15.55. Esse N aqui é o nosso número de observações, nosso número de tratamentos, nesse caso em específico. A gente tem 5 tratamentos. Então, eu vou dividir aqui por 5. Dividido por somatório de XI², 750, menos somatório de XI, que é igual a 50, elevado ao quadrado, dividido mais uma vez por N, que é igual a 5. Fazendo isso, nós conseguimos chegar no nosso coeficiente angular da reta, menos 0.1470. Tendo o nosso coeficiente angular da reta, basta nós agora colocarmos ele aqui nessa fórmula que nós vamos conseguir estimar o nosso intercepto. Então, nós vamos calcular primeiro a média de YI, que vai ser 15.55 dividido por 5, menos nosso coeficiente angular da reta, que é menos 0.1470, isso que multiplica a nossa média de XI, que nada mais é do que o total XI, que é 50, dividido por 5. É muito bom, pessoal. Vocês prestem bastante atenção aqui. A gente tem esse menos aqui da fórmula e tem um menos, nesse caso aqui, do nosso coeficiente angular. Na hora de fazer as continhas, menos com menos vira mais. Tem muitos alunos que erram isso na prova. Não pode errar, não. E fazendo isso, a gente chega aqui no intercepto de 4.58. Então, a gente obteve aqui os nossos coeficientes de regressão. Continuando aqui, então, a partir desses nossos coeficientes de regressão, a gente consegue chegar nesses valores aqui de Y predito. Basta substituir na nossa equação o X por cada um desses nossos valores de tratamento. A gente consegue obter esses valores preditos, que no gráfico de dispersão eu coloquei aqui como sendo um sinalzinho de mais. Se nós unirmos todos esses sinais de mais com uma reta, nós vamos ter a nossa curva de regressão. Então, só explicando aqui de novo, nós temos aqui o nosso modelo de regressão, com os nossos coeficientes ajustados. Só substituindo os nossos valores aqui de X e Y, que são os nossos tratamentos, nós vamos conseguir obter os valores preditos. A partir dos quais, então, unindo eles, a gente consegue ter a nossa curva de regressão. Esses valores, eles têm algumas interpretações biológicas bem legais. Por exemplo, esse 4.58 aqui, que é o nosso intercepto, ele indica onde que essa nossa curva de regressão, ela intoca o nosso eixo Y. Isso nada mais é do que o nosso valor predito em uma situação que nós não vamos utilizar o herbicida, ou seja, a gente vai utilizar a concentração zero. Então, o intercepto, ele indica qual que é o nosso valor de Y, que nesse caso aqui é a produtividade, em uma situação onde o nosso tratamento é igual a zero. Então, se eu utilizar zero, eu tenho uma produtividade estimada de 4.58 quilos. Continuando aqui, a gente tem esse coeficiente angular da reta, ele tem um sinal negativo. Esse sinal negativo, ele indica, então, que a nossa reta vai estar apontada para baixo. A gente vai ter aqui uma curva de regressão descendente. O que isso quer dizer? Esse 0.14, ele nada mais é do que uma taxa de decréscimo. Ele indica para a gente que o aumento de uma unidade aqui da nossa concentração de herbicida, ele vai trazer para a gente uma redução de 0,147 quilos. Então, essa informação aqui é muito importante. Continuando aqui, nós vamos fazer a nossa análise de variância para a nossa regressão. Nós vamos partir aqui do mais fácil, em caminho ao mais complicado, vamos dizer assim. Então, nós vamos fazer aqui a nossa análise de variância do DBC. A gente aprendeu a fazer isso lá nas nossas primeiras aulas. Então, vamos lá. Nós temos aqui os nossos tratamentos. A gente tem cinco tratamentos. Grau de liberdade, quatro. Nós temos nossos blocos. Quatro blocos. Grau de liberdade, três. Se nós temos cinco tratamentos e quatro repetições, quatro blocos, nós vamos ter aqui, então, 20 parcelas. Grau de liberdade, 19. Por diferença, a gente consegue obter o resíduo. 19 menos 7 vai dar igual a 12. Se a gente quiser tirar a prova, faz 4 vezes 3, dá 12 também. Beleza, tudo certo. Próximo passo agora, nós vamos calcular a nossa soma de quadrados de tratamentos. Para calcular a soma de quadrados de tratamentos, a gente vai precisar do total de cada um dos nossos tratamentos. Então, 17², mais 16,5², até chegar no último valor que é 5,1². cada valorzinho desse vem de quatro observações. Então, vamos dividir essa primeira parte por quatro. Menos a nossa correção, que é 62,2, dividido pelo número de observações que a gente tem aqui, que é igual a 20. Fazendo isso, a gente chega na nossa soma de quadrados de tratamento. Como vocês podem ver, pessoal, é muito fácil a gente conseguir chegar na soma de quadrados sem precisar memorizar a fórmula, né? Só entendendo o raciocínio básico para isso. Se você ainda tiver dificuldade de compreender isso, assista às minhas aulas anteriores, onde eu ensino como que faz uma análise de variância. Continuando aqui, para a gente fazer a nossa soma de quadrados de blocos, a gente precisa de totais de blocos. Então, aqui tem o total de cada um dos nossos blocos elevado ao quadrado. E cada totalzinho desses vem de uma, duas, três, quatro, cinco observações. Então, essa primeira parte a gente divide por cinco. Menos a nossa correção, né? Que sempre é o nosso valor total elevado ao quadrado. E esse valor total, né? A gente vai considerar o número de observações que a gente soma para chegar nele. Que, nesse caso aqui, é 20. 20 unidades experimentais que a gente tem. Fazendo isso, a gente chega na nossa soma de quadrados de blocos. Para o total, a gente vai considerar todas as observações. Então, 4,5 ao quadrado, mais 4,2 ao quadrado, até chegar no 1,6 ao quadrado. Cada valorzinho desse vem de uma única observação. Então, essa primeira parte a gente divide por 1. Menos a nossa correção, né? Fazendo isso, a gente chega aqui nesse valor. Por diferença, agora a gente consegue chegar no resíduo. Soma de quadrado de resíduo é igual a soma de quadrados total, menos soma de quadrados de tratamento, menos soma de quadrados de blocos, né? Então, pessoal, aqui não tem dúvida nenhuma em relação ao que a gente já aprendeu, né? A única novidade daqui na análise de variança vai vir agora. Nós temos essa fonte de variação tratamentos, né? Que nós temos aqui 4 graus de liberdade e essa soma de quadrados. A gente vai decompor esses graus de liberdade e essa soma de quadrados em duas fontes de variação, que vai ser regressão, né? Porque aqui, nesse caso, é o nosso efeito linear e desvio de regressão. Nosso efeito linear, né? Sempre quando a gente fala efeito, seja efeito linear, efeito quadrático, efeito cúbico, nosso efeito, por si só, ele sempre tem um grau de liberdade, né? E a nossa regressão, né? Se a gente tem dois coeficientes, dois menos um, um grau de liberdade, né? Então, aqui, nossa regressão tem um grau de liberdade. Desvio de regressão a gente obtém, então, por diferença, já que isso daqui é uma decomposição desse de cima, né? Então, vou fazer quatro menos um, três. Para a gente obter nossa soma de quadrados da regressão, a gente já aprendeu nas aulas anteriores, né? Que nós precisamos considerar aqui os nossos valores preditos, só que aqui tem uma grande observação, né? Veja só, esses primeiros valores que nós obtivemos aqui foi em nível de média. Nosso valor de y predito também é em nível de médio de tratamentos. Mas nossa soma de quadrados, a gente sempre faz com um total de tratamentos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse y predito, que está em nível de média, e vai converter ele para nível de total. Então, basta a gente multiplicar pelo nosso número de repetições, né? Então, multiplicando cada valorzinho desde quatro, nós vamos ter esses valores que correspondem, então, aos totais preditos, né? Para cada um dos nossos tratamentos. Então, por meio disso daqui, nós vamos fazer nossa soma de quadrados de regressão, que vai ser 18.32 mais 15.38, até chegar nos 6.56 ao quadrado. Cada valorzinho desse, então, ele vem de quatro repetições, né? Então, eu divido a primeira parte por quatro, menos a correção. Fazendo isso, a gente chega aqui nesse valor, né? Por diferença, agora a gente consegue achar o desvio de regressão. É soma de quadrados menos soma de regressão. Fazendo isso, a gente acha aqui 1.78. Mas aí vem uma pergunta, né? Como que seria se o nosso experimento fosse em DIC, ao invés de ser em DBC? Na verdade, a única coisa que ia mudar, né? Se fosse em DIC, é que a gente não teria essa fonte de variação aqui, que é o bloco, né? A gente só teria aqui tratamento e resíduo. E aí, o nosso número de graus de liberdade do resíduo, então, seria igual a 15. E a nossa soma de quadrados e resíduos seria igual a 0.56. Mas o restante aqui não muda nada, né? Só muda aqui o nosso resíduo. Aí vai mudar também o F calculado, né? Isso também vai ter impacto lá nos nossos testes de hipóteses. Mas aqui na análise de variância, né? Se for DIC ou se for DBC, não tem tanta diferença assim, né? A gente só vai desconsiderar a fonte de variação, o blocos, né? Na hora de construir aqui a nova, beleza? Mas aqui a soma de quadrados de tratamento, regressão, desvio de regressão, continua a mesma coisa. Mas vamos lá, então. Para obter os nossos quadrados médios, né? Divide cada um aqui para o seu respectivo grau de liberdade. Para chegar no nosso valor de F calculado, a gente vai pegar cada quadrado médio desse e vai dividir pelo quadrado médio do resíduo, né? Então, nós vamos chegar aqui nesses valores. E o F tabelado, basta ir lá na tabela do teste F, procurar 1 na coluna, 12 na linha, dá 4,75. Depois 3 na coluna, 12 na linha, né? 3,49. E agora a gente consegue fazer os nossos testes de hipóteses. Vocês podem observar, pessoal, quando eu nem coloquei aqui o nosso valor de F calculado, F tabelado, quadrado médio para tratamento. Porque o nosso interesse não é saber se os nossos tratamentos são iguais ou se eles são diferentes, né? Nosso interesse aqui é obter informações sobre a significância da nossa regressão e do nosso desvio de regressão, né? Tratamentos, a gente estimou aqui a nossa fonte de variação, tratamentos, sombra de quadrado de tratamento, só para a gente obter o desvio de regressão por diferença, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, hipótese que nós vamos testar. A regressão não é significativa. Hipótese alternativa, regressão é significativa. Como o nosso valor de F calculado é maior que F tabelado, isso significa que a nossa regressão é significativa. Em outras palavras, isso significa que essa variação que a gente consegue explicar aqui, considerando nosso modelo de regressão polinomial de primeiro grau, essa variação não se deve ao acaso, né? Ou seja, de fato, a nossa regressão conseguiu achar aí uma associação, né? Entre a nossa variável resposta e os nossos tratamentos, né? Então, essa daí é uma interpretação prática, né? Dessa significância, né? De certa forma, isso mostra que a nossa regressão está sendo, então, eficiente em encontrar uma associação entre a nossa variável resposta e os nossos tratamentos. Desvio de regressão, né? O desvio de regressão não é significativo. Hipótese alternativa, né? O desvio de regressão, ele é significativo. E o que isso quer dizer, né? O que a gente quer testar aqui com essa nossa hipótese é se esses desvios aqui, desses valores observados em relação aos nossos valores preditos, né? Se esses desvios são significativos ou não, né? Então, se nós formos olhar aqui, nosso valor de F calculado é maior que o F tabela. Então, a gente rejeita H0 e deduz, então, né? Que esses desvios, essas distâncias entre os nossos valores observados, né? E os nossos valores preditos, isso é significativo, né? Isso é muito grande. É desejável que na nossa regressão, desvio de regressão seja não significativo, né? Nesse caso aqui foi significativo. E para blocos, né? Não há diferença entre os blocos, há diferença entre os blocos, né? Nossa hipótese alternativa, como nosso valor de F calculado é maior que o F tabelado, rejeita H0. Então, houve diferença significativa aí entre os nossos blocos. Continuando aqui, né? A gente pode também fazer o teste de hipótese para o nosso intercepto. Para isso, nós vamos primeiro calcular a variância associada ao nosso intercepto. Está aqui o nosso estimador. Ele é muito parecido com aquele que a gente viu na última aula. A única diferença é que o quadrado médio resida a gente divide pelo nosso número de repetições, beleza? O resto é tudo igual. Então, a gente vai aqui na nossa tabelinha auxiliar e vai substituir cada um dos valores. O N é 5, né? A média que a gente tem, nós vamos fazer 50, dividido pelo nosso número de tratamentos, que é 5. A gente obtém essa média, eleva ao quadrado, enfim, né? Só substituir esses termos. Fazendo isso, nós vamos chegar aqui a esse valor de variância associado ao nosso intercepto. 3,72 vezes 10⁻³, né? A partir dele, a gente consegue chegar no nosso valor de T calculado. Besta pegar o nosso intercepto e dividir pela raiz quadrada dessa variância, né? A gente consegue chegar aqui em 75,08. Então, a gente vai agora na nossa tabela ao teste T. Lembrando que a gente está fazendo um teste de hipótese bilateral, né? Uma vez que a nossa hipótese alternativa seria o intercepto, ele é significativo, né? Ou seja, o A é diferente de zero. Se eu quisesse verificar se o meu A é maior do que zero, né? Se essa fosse a nossa hipótese alternativa, isso seria, então, um teste unilateral. Sendo, então, um teste bilateral, né? Nós vamos vir aqui numa tabela de teste T bicaudal ou bilateral, né? Vamos procurar o 0,05, acontecendo até o nosso número de grau de liberdade, que foi igual a 12. Nosso valor tabelado, né? Foi de 1,179. Como o nosso valor de T calculado foi maior que o tabelado, a gente rejeita H0. E admite, então, que aquele nosso valor de intercepto é diferente, estatisticamente, de zero. Do ponto de vista prático, né? Nem sempre essa informação, ela traz pra gente grandes vantagens aí, né? Ela traz pra gente uma interpretação muito importante na nossa pesquisa. A interpretação mais importante, pessoal, seria em relação aqui ao nosso coeficiente angular da reta, né? Então, a gente tem aqui hipótese nulo, coeficiente não é significativa, hipótese alternativa, ele é significativo. Vamos, por exemplo, achar aqui a nossa variância de A, nós vamos utilizar esse estimador, né? Ou melhor, a variância de B. Vamos substituir pelos valores que a gente já achou nessa tabelinha. Nós substituindo aqui, a gente vai chegar nesse valor de variância de B, né? Pegando o nosso valor de B e dividindo aqui pela raiz quadrada dessa variância, a gente consegue chegar no valor de T calculado. Comparamos ela novamente com o nosso valor aqui de T tabelado, ele não vai mudar, né? Como o nosso valor de T calculado de B foi maior que o nosso valor de T tabelado, então, a gente rejeita H0. E admite, então, que o nosso coeficiente angular é diferente de zero. Do ponto de vista prático, isso daí é de uma importância muito grande, porque ela indica pra gente, né, que alterações aí no nosso concentração de herbicida, né? Ou seja, aí nos nossos tratamentos, ela traz variações significativas na nossa variável resposta, né? Que no nosso caso é produtividade. Então, essa significância aqui permite a gente de ir lá no nosso artigo e falar, né? Afirmar que do ponto de vista estatístico, a nossa produtividade é influenciada pelas nossas doses, né? Nesse caso aqui de herbicida, ou seja, pelos nossos tratamentos, né? Então, é por isso que é sempre muito importante nos nossos artigos a gente sempre apresentar, né? Além do nosso gráfico de regressão, a nossa função, né? A nossa equação de regressão e coloca a significância de cada um dos coeficientes, porque essas significâncias têm grande interpretação do ponto de vista prático, né? A grande importância do ponto de vista prático. Coincidente de correlação, pessoal, é outra coisa muito importante. A gente já falou sobre o coeficiente de correlação nessa aula. Nessa aula que a gente falou como que a gente interpreta, né? Esse coeficiente de correlação, o que que ele é. A gente falou muitas coisas legais sobre a correlação aqui nessa aula. Vale a pena vocês darem uma olhadinha lá. Mas vamos obter aqui a nossa correlação, né? A fórmula da correlação é essa daqui, né? Substituindo ela pelos valores que nós já calculamos, nós conseguimos chegar aqui no coeficiente de correlação de menos 0,9610, né? Então isso é uma correlação de magnitude bem alta, né? Então ela indica que a gente tem uma forte associação linear entre a nossa concentração e a nossa produtividade. E a gente vê também que o sinal é negativo. Então isso indica que a nossa produtividade e a concentração de herbicida são inversamente proporcionais, né? Isso daqui também é uma informação bem legal. A gente consegue estimar o coeficiente de determinação, a gente já falou isso também nessas últimas aulas, sendo que a gente faz a nossa soma de quadrados da regressão dividida aqui pela soma de quadrados de tratamento, né? Então, fazendo essa razão aqui, a gente consegue achar a h no valor de 0,9235. Isso indica pra gente a qualidade do nosso ajuste, né? Ela indica que é possível nós explicarmos 92,35% da variação da nossa produtividade a partir das nossas concentrações de herbicida, ou seja, a partir dos nossos tratamentos, considerando esse modelo de reversão polinomial de primeiro grau, né? Então isso daqui indica pra gente a eficiência do nosso ajuste. E a gente consegue obter também o coeficiente de determinação, pegando a nossa correlação e elevando ao quadrado. Fazendo isso, a gente chega no mesmo valor. Esses valores podem ser próximos, né? Caso a gente tenha tido algum probleminha de arredondamento, né? Por isso, isso é muito importante a gente utilizar sempre o maior número de casos após a vírgula possível pra esses valores bater. Mas se der muito diferente, é porque tem alguma conta errada, né? E aí vale a pena, então, você refazer os cálculos. Mas o que seria melhor, né? A gente viu aqui como seria a nossa regressão linear, mas será a regressão quadrática nos daria o melhor resultado? Nós já falamos sobre a regressão quadrática nessa aula 15C, né? Aqui nós ensinamos como que a gente consegue fazer nossa análise de regressão quadrática, considerando o R, o Excel, a calculadora, né? É muito difícil a gente obter os nossos coeficientes de regressão à mão, né? Em geral, a gente precisa utilizar álgebra de matrizes, né? A gente vai aprender a fazer isso em uma outra aula, mas utilizando a calculadora fica muito fácil. Se vocês não souber como fazer isso, dá uma olhadinha nessa aula 15C que eu mostro passo a passo como que a gente faz isso lá na calculadora científica. De forma a obter, então, nossos coeficientes de regressão, que são esses aqui. Então, nós temos aqui nossos coeficientes de regressão, né? A partir daí a gente chega nesse modelo aqui, onde a gente consegue obter o nosso valor de y predito, substituindo aqui, né? Os valores de x pelas nossas doses que a gente quer testar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou obter meus valores de y predito, substituindo o meu x, meu x ao quadrado, pelas nossas concentrações de tratamento, né? Então, se eu utilizar a dose zero, a nossa produtividade seria de 4,2729. Se eu utilizar 5, né? Colocar aqui 5 e aqui 5 ao quadrado, a gente vai achar que 3,9989, por aí vai. Somando todo mundo aqui, né? Vocês podem ver que deu um valor próximo a esse daqui. Essa diferençazinha foi por conta de arredondamento. Então, sempre trabalha com o maior número de casos após a vírgula para não ter esses problemas. Eu fiz aqui a dispersão gráfica, tanto dos nossos valores observados, como dos nossos valores preditos, né? Daqui a pouquinho a gente faz isso lá no Excel, caso vocês não saibam fazer isso. E se nós unirmos esses pontinhos aqui por retas, nós conseguimos, então, obter algo bem próximo que é a nossa curva de regressão. Ela ficou aqui meio quadrada, né? Porque a gente está considerando poucos pontos, mas se eu fizer vários valores preditos entre 0 e 20, né? Nesses vários pontos, a gente vai ter uma parábola aqui perfeita, né? Não vai ter essas tantas de retas aqui unidas. A nossa curva de regressão, então, nada mais é do que os nossos valores preditos pelo nosso modelo de regressão, ok? E a partir disso, né? A gente consegue, então, obter o nosso valor de Y predito, que é a nossa produtividade, em função de qualquer valor, né? Que nós podemos ter aqui para a concentração de herbicida. Por isso que é muito legal, pessoal, a gente sempre utilizar a regressão quando a gente tem tratamentos quantitativos. Em algumas situações, né? Onde a gente tem uma parábola, onde a gente vai ter um ponto de máximo, um ponto de mínimo, a gente até consegue, então, maximizar, né? Essa nossa função, né? Afim de saber qual que seria a nossa concentração que proporcionaria maior dose, né? Isso naquele caso que a gente tem algo que vai aumentando até depois diminuir, né? Continuando aqui, temos aqui, então, a nossa análise de regressão, né? Vamos ver como é que vai ficar a análise de regressão aqui para essa situação de regressão quadrática, a nossa análise de variância, né? Então, nós vamos ter a fonte de variação regressão e de regressão. Nesse modelo, né? Do coeficiente da regressão quadrática, a gente tem três coeficientes. O coeficiente A com intercepto, o B que multiplica o efeito linear e o C que multiplica o efeito quadrático. Três coeficientes. Três menos um, a gente tem dois graus de liberdade. Então, a regressão aqui, ela tem dois graus de liberdade. Desvio de regressão, a gente consegue obter por diferença, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó. Tratamento menos dois, né? Quatro menos dois, nós vamos achar o valor de dois. Beleza? Para a gente chegar aqui na nossa soma de quadrada da regressão, a mesma coisa que a gente aprendeu lá atrás. Nós vamos considerar os totais preditos, né? Para a nossa regressão. Então, eu pego o meu valor predito, a gente multiplica ele por quatro para a gente ter aqui os valores em nível de totais de tratamentos. E, utilizando esses valores, elevando ao quadrado, a gente consegue calcular a nossa soma de quadrados da regressão, né? Que deu esse valorzinho aqui. Desvio de regressão, a gente já falou que a gente consegue obter por diferença, né? Então, eu vou pegar a minha soma de quadrada de tratamento, minha soma de quadrada da regressão, a gente chega no nosso desvio de regressão. Essa fonte de variação regressão, a gente também vai decompor ela em efeito linear, que vai ter um grau de liberdade, e efeito quadrado, que tem um grau de liberdade. Um mais um dá dois, né? Para a gente obter aqui a nossa soma de quadrados do efeito linear, basta a gente voltar naquela última análise de variança. A gente já calculou isso lá na última aula de variança, né? Onde a gente achou o valor de 21,6090. Então, eu vou pegar esse valor, a gente coloca ele aqui, por diferença, a gente consegue achar a nossa soma de quadrados do efeito quadrático, né? Então, soma de quadrada da regressão menos soma de quadrada do efeito linear, a gente chega aqui nesse valor, 1,4021. Agora, para a gente obter o nosso quadrado médio, a gente pega cada uma das nossas somas de quadrados, divide por esse respectivo o grau de liberdade, e para chegar no valor de f calculado, nós vamos pegar todos esses quadrados médios aqui de cima e dividir ele pelo quadrado médio do resíduo, né? Valor de f tabelado, a gente vai lá na tabela do teste f, considera aqui em cima o nosso número de colunas, né? Ou melhor, qual coluna que a gente vai procurar, né? E aqui, a nossa linha, a linha 12, lá na tabela do teste f, a gente consegue enxergar nesses valores de f tabelados. Fazendo aqui os nossos testes de hipóteses para tratamentos, né? A gente nem vai fazer testes de hipóteses para tratamento, nem calculei o quadrado médio dele, porque não é importante a gente saber se os tratamentos são iguais, se não tiver estatisticamente, né? Nosso objetivo aqui está saber se a nossa regressão é significativa ou não, se o nosso efeito quadrático é significativo ou não, se o nosso desíduo de regressão é significativo ou não, né? Então, essas são as nossas informações importantes. Regressão, a regressão não é significativa, a regressão é significativa, né? Como o nosso valor de f calculado foi bem maior que o f tabelado, a gente rejeita h0. E podemos admitir, então, que há efeito significativo da nossa regressão, né? Ou seja, a nossa regressão quadrática, ela consegue, né, encontrar associações aí entre nossa variável resposta e nossa variável explicativa, né? Então, de certa forma, isso é que atesta a eficiência dela. O efeito linear, a gente já falou em uma última aula que a interpretação dela não faz muito sentido, né? É que quando a gente está fazendo aqui a nossa análise de variância, a interpretação, né, o teste de hipótese que faz mais sentido é do último efeito que a gente tem aqui, que no caso é o efeito quadrático. Quando a gente olha que o efeito quadrático, né, a gente vê que o nosso valor de f calculado é maior que o valor de f tabelado. Então, a gente pode rejeitar h0 e admitir que o nosso efeito quadrático é significativo, né? Isso quer dizer, pessoal, que vale a pena a gente adicionar o efeito quadrático no nosso modelo, né? Quando a gente olha aqui o nosso desvio de regressão, a gente vê que o nosso desvio de regressão, né, ele é significativo também. A gente já falou que isso é algo que não é muito desejável, né? Nós temos aqui nossa fonte de variação Brox, né? Dá para ver aqui que o nosso efeito de Brox ele foi significativo também. Então, pessoal, veja só, nós conseguimos ver aqui na nossa análise de variança, então, que do ponto de vista estatístico vale a pena, né, nós adicionarmos o efeito quadrático no nosso modelo. Isso é uma informação muito importante, né? Os testes de BOTS associados, né, ao nosso intercepto, ao coeficiente lá de... associado ao nosso efeito linear e ao coeficiente de regressão associado ao nosso efeito quadrático, né, que a gente faria lá pelo teste dele, nós não vamos fazer ela aqui porque seria bem mais fácil a gente fazer por álgebra de matriz e a gente vai aprender isso em uma outra aula. Então, a gente vai ver como que a gente consegue fazer, né, testar essa significância lá por meio do nosso R-estúdio, beleza? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver isso, como que a gente faz esse teste de BOTS. Continuando aqui com a essência de determinação, né, a mesma fórmulazinha que a gente viu. A gente pega a soma de quadrada de regressão, divide pela soma de quadrada de tratamento, a gente vai achar aqui o nosso coisinho de determinação de 0,9835. Isso daí é um valor bem alto, né, bem próximo de 1. Isso daí indica, né, que esse nosso modelo teve uma alta qualidade do ajuste, beleza? Então, vamos lá agora lá no R-estúdio, né, e vamos aprender como que a gente consegue fazer essa análise lá no R-estúdio. E depois a gente finaliza lá no Excel, né, fazendo os gráficos de regressão, beleza? Aqui, pessoal, tem um conjunto de dados desse exemplo. Se vocês verem na descrição do vídeo, vocês vão ver esses conjuntos de dados que vocês vão conseguir fazer o download, né, e fazer essa análise aí no computador de vocês. Eu ensinei já em outras aulas, né, o que é o R-estúdio, como é que instala, né? Se você ainda tiver dúvida, dá uma olhadinha lá. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no R, né, seria abrir uma nova janelinha. Então, abrir aqui um novo script, vou apagar a memória do R, escrevendo remove list igual a Ls, abre e fecha parênteses, ctrl enter, né? Vou limpar o console e apertar no ctrl L, limpei aqui, e vou vir aqui e vou indicar minha pasta de trabalho. Então, set wd, abre aspas, vou copiar o endereço da minha pasta, né? Aí vocês fazem o download, cola esse arquivo seus aí numa pasta qualquer, e copia o endereço da pasta e cola aqui dentro do R. Para não dar erro, eu vou pegar todas essas minhas barras viradas à esquerda e vou substituí-las pelas barras viradas à direita, substituí tudo, substituiu, beleza. Vou dar um ctrl enter e agora eu vou abrir meu conjunto de dados no arquivo chamado de, então vou escrever read.table, abre aspas, aperto o tab, já apareceu aqui, dados txt. Vou colocar uma vírgula, cabeçalho igual a verdadeiro, ctrl enter, beleza. Já criei aqui meu conjunto de dados. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, né? E vamos ativar o pacote chamado sp10.pt. Então, library sp10.pt, dou um ctrl enter, beleza. Se eu colocar uma interrogação em um nome do pacote, a gente vai conseguir abrir o manual. Ctrl C, Ctrl V, dou ctrl enter, já tem aqui o manual do sp10.pt, né? Então a gente precisa considerar qual que é o delineamento do nosso experimento. se fosse em dick, eu ia na funçãozinha chamada dick, se fosse dql eu ia na função chamada dql, mas como nós experimentamos em blocos casualizados, eu venho na função chamada dbc. Aqui explica direitinho cada elemento que precisa ter dentro dessa função, né? Então eu escrevi aqui o dbc, o primeiro argumento que tem que ter, né? Seria a identificação dos nossos tratamentos, depois seria a identificação dos nossos blocos, que está aqui na coluna rap, depois decifrão, nossa variável resposta, eu chamei aqui de var, que é a produtividade, quali. Se eu deixar quali sem pôr nada, eu vou considerar quali como sendo igual a true, né? Esse true significa que nossos tratamentos seriam qualitativos, o R para o teste de médias. Mas como eles são quantitativos, então eu vou colocar aqui igual a falso, né? E vou dar um ctrl enter. Ao fazer isso, vocês podem ver que nós vamos ter todos os nossos resultados aqui, né? É a análise de variança, tudo vai dar um resultado igualzinho, muito próximo do que a gente achou lá, né? Nossas apresentações lá no PowerPoint. Então tem aqui a análise de variança, coeficiente de variação, a gente consegue ver, né? Que tanto o nosso intercepto como o nosso coeficiente angular da reta foi significativo, aqui tem o R2, desvio de regressão foi significativo, né? Seria bom se fosse não significativo. Para o nosso modelo de regressão quadrático, tem aqui as significâncias, né? A gente consegue ver aqui o intercepto foi significativo a nível de 1%, o coeficiente de regressão quadrático foi significativo a 1%, mas o coeficiente de regressão linear foi não significativo, né? O que não é legal, né? Mas é sempre importante quando a gente for selecionar modelos, a gente selecionar aquele modelo cujo efeito de maior grau ele é significativo, né? Então como que o nosso efeito quadrático ele foi significativo, então isso quer dizer que é melhor a gente utilizar o modelo de regressão quadrático do que o linear, né? Tem aqui o coeficiente de determinação, desvio de regressão continua sendo significativo, né? O que não é muito legal. Aqui tem o modelo cúbico, né? Para o modelo de regressão cúbico vocês conseguem ver que a maioria dos nossos coeficientes foi não significativo, o que é algo muito ruim. Se vocês ainda tiver dificuldade de interpretar esses resultados, né? De interpretar o pré-valor, dá uma olhadinha numa dessas aulas minhas que eu ensinei a fazer isso, né? Falar só sobre testes. Onde eu falei só sobre testes de hipóteses, né? Conhecimento de determinação, do modelo cúbico e beleza. Vamos lá no Excel? Aqui no Excel nós vamos aprender como que ficaria esses nossos gráficos, né? Como que a gente faz o gráfico aqui? Então eu vou vir aqui e vou só colocar aqui os nossos valores, né? Você estabulha aí no contador de vocês os valores, né? Das concentrações e os valores da nossa produtividade, né? Para fazer o gráfico basta selecionar os valores observados e preditos e em inserir gráfico de dispersão já apareceu aqui. Vocês dão uma formatada aí para deixar ele um pouquinho com visual mais agradável, né? Então você coloca um título de eixo que seria produtividade em quilos coloque aqui embaixo, né? Concentração Lembrando que sempre é importante colocar a unidade Vou colocar aqui, ó ml do herbicida por litros d'água, né? Por 10 litros d'água E aqui olha como que é fácil Se eu quero ajustar o modelo de regressão polinomial de primeiro grau Vou vir aqui, ó Adicionar linha de tendência Linear E aí? Regressão linear Já apareceu aqui direitinho, né? Exibir equações no gráfico Exibir R2 Já apareceu, né? Aqui, pessoal Nós vamos colocar a significância que a gente achou lá no R Isso aqui foi significativo ao nível de 1% E aqui também Sempre é legal, né? A gente fazer a estatística lá no R E depois fazer o gráfico no Excel Que o Excel Ele é bem fácil da gente configurar, né? Da gente editar Inclusive a gente pode colar ela lá no Word em forma editável, né? Isso daí facilita bastante a vida da gente Para mim obter aqui o nosso modelo de regressão quadrático, né? Basta vocês virem aqui no pontinho de inspeção Vem aqui adicionar linha de tendência Vou colocar polinomial de ordem 2 Exibir equações no gráfico Exibir R2 Aí, já apareceu aqui o nosso modelo de regressão, né? Onde a gente viu que o intercepto foi significativo ao nível de 1% O coeficiente de regressão, né? Associado ao nosso efeito quadrático também E aqui foi não significativo, né? Então eu vou colocar aqui o NS E nós falamos também, né? Que é bem mais interessante a gente utilizar o nosso efeito o nosso modelo de regressão quadrático Já que esse último coeficiente que é associado ao nosso efeito quadrático foi significativo Então a seleção de modelos a gente faz pela significância, né? Uma vez que o coeficiente de determinação como já dito anteriormente ele não é um bom indicativo para a seleção de modelos Uma vez que o nosso coeficiente de determinação do modelo quadrático sempre será maior que o linear e o cúbico sempre será maior que o quadrático, né? E assim por diante Então a gente já conseguiu aqui fazer o nosso gráfico Nós vamos fazer aqui, pessoal apenas mais uma observação importante em relação à influência do nosso número de tratamentos na análise de regressão Para facilitar já que eu tenho aqui essas formulazinhas deixa eu só adicionar elas aqui de novo Fechar Adicionar aqui também Aí Então nós temos aqui o nosso modelo de regressão Nós temos esse modelo considerando cinco tratamentos Vamos imaginar que o nosso experimento tivesse quatro tratamentos Se eu tivesse apenas quatro tratamentos vocês conseguem ver que a gente conseguiria ainda ajustar o modelo de regressão quadrático o modelo de regressão linear Teria coescentes de determinações que fazem sentido Então a gente pode trabalhar com regressão se nós tivermos quatro tratamentos E se nós tivéssemos três tratamentos? Se nós tivéssemos três tratamentos vocês podem ver que não faria sentido a utilização da regressão quadrática Porque nesse caso a linha ia passar exatamente em cima dos nossos pontos E o nosso coescentes de determinação ele seria obviamente então igual a um Então não faz sentido a gente utilizar uma regressão quadrática se nós tivermos apenas três tratamentos Aqui nesse caso pessoal vocês podem ver que se eu tiver apenas três tratamentos a gente ainda sim consegue ajustar uma reta ou seja uma regressão linear Então eu tenho que ter se eu tiver apenas três tratamentos na nossa pesquisa a gente pode ajustar no máximo a regressão linear Se eu deletar isso daqui e deixar só dois pontos vocês conseguem ver que não faz sentido a gente utilizar a menina de regressão se a gente tiver apenas dois pontos porque nessa situação nós vamos ter aqui a linha passando por cima exatamente nossos pontos nosso coescentes de determinação vai ser igual a um isso não faz sentido nenhum Então o que eu quero dizer com vocês eu quero dizer se vocês tiverem apenas três tratamentos vocês podem utilizar no máximo uma regressão linear e quando vocês for planejar experimentos é sempre legal vocês considerarem quatro tratamentos ou mais isso quando vocês for utilizar regressão porque vocês podem utilizar uma regressão linear e uma regressão quadrática ok? Então pessoal nós conseguimos finalizar aqui nossa aula a gente aprendeu muita coisa a gente viu como que é possível a gente fazer ajustar uma regressão linear uma regressão quadrática quando a gente tem delinhamento estatístico aprendemos a fazer isso utilizando o R fazer os gráficos no Excel aprendemos muitas coisas legais sempre e sempre estou postando vários vídeos associados a estatística experimental se inscreva no meu canal curta aí o vídeo beleza? e compartilhe com colegas de vocês até a próxima aula